Música Sejam todos bem vindos ao canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar para vocês como fazer um vestido bem simples Utilizando aqui o frisador da rosa conjugado É muito simples mesmo, o molde do vestido como sempre vai estar lá no meu blog O link vai estar abaixo do vídeo Já deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clique no sininho Que só assim que o canal cada vez vai crescer E também vai avisar vocês no caso de eu postar coisas novas E como eu já disse é bem simples O molde eu vou utilizar esse aqui, que tem esse biquinho aqui Mas quem quiser fazer com ele reto, fique à vontade Primeiramente, vocês vão pegar o molde Se quiserem pintar também fique à vontade Eu vou deixar da cor do EVA mesmo Vou colocar aqui na sanduicheira E esperar esquentar durante alguns segundos O EVA que eu utilizo é o EVA de 2mm Sempre que for esquentar, sempre em uma área que não esteja muito ventilada E também é importante que frisar sempre de pé Ainda não está bom De pé eu recomendo porque daí dá para você apoiar mais facilmente Com as duas mãos em cima do frisador Colocou Agora é só apertar Apertou vai ficar desse jeito aqui Bem frisado Frente e verso Os frisadores são do site da Flores Criativa O link do site vai estar abaixo do vídeo Junto com o cupom desconto Lá tem várias peças Vocês podem comprar uma ou dez Ou dez coisas de cada um de vocês Tem alguns kits lá também Tem apostilas e outras coisas Por enquanto aqui eu frisei dez Essa aqui está sendo a décima primeira Depois vocês vão cortar aqui Vamos repicar ela Vai ficar assim Então não tem muito aqui Esse aqui é o estoque que eu deixei aqui Porque já estava pronto Sobrou de outras aulas que eu dei Então para eliminar elas Vou dar agora Fazer esse vestido simples Tá? Vocês vão pegar aqui o molde Como eu já disse Está no meu blog Vamos pegar aqui Vamos colocar na boneca Vou pegar aqui Vou dar um pinguinho de cola aqui Vou colar aqui O outro Fazer a mesma coisa Pinguinho de cola Eu chamo a pontinha Uma encostando na outra Tá ok? Na parte de trás Desculpa os cachorros aí Estão latindo bastante hoje Na parte de trás Vou pegar aqui Segura durante alguns segundos Mesma coisa Do outro lado Um pinguinho de cola aqui Só para prender o vestido aqui atrás Feito isso A parte de trás vai ficar assim Tá? Vou baixar os braços dela aqui Agora Vou pegar aqui Dá um pinguinho de cola aqui no seio Esse modelo aqui Se vocês quiserem Colocar uma camiseta por baixo Também fica legal Tá? Agora aqui eu vou cruzar E vou colar aqui embaixo Vou colar um no outro aqui Pronto, ó Tá? Essa vai ser a parte de cima Aí então Vou pegar aqui um pedaço de EVA Tá? Qualquer pedaço mesmo Vou pegar aleatório aqui Tá até cortado aqui, ó Só para colocar em volta dela Vocês vão fazer Podem fazer uma curva Tá? Com a tesoura Não tem padrão Tá? Tudo vai de acordo com Os tiros de vestido que vocês querem Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui, ó Eu vou colocar essa parte aqui Nessa direção Assim, ó Meio diagonal Tá? Colocou a diagonal Vou pegar aqui a cola Ok Vou fazer a mesma coisa Com a outra Vou segurar aqui Atrás Aqui, ó E Dá a volta Deixa eu tirar essa ponta Que está atrapalhando Aí com vocês também Dá para vocês Deixar ele mais aberto Tá? Quanto mais fechado Aí vocês vão vendo aí Ó Tá vendo? Vou colocar assim Vou passar a cola aqui Deixar ele um pouco aberto Só colar um EVA no outro Sem problema nenhum Tá? Vai ficar essa abertura Aqui embaixo Ok? Se caso Vocês colocarem a boneca E o vestido ficar Virando É só vocês Cortarem um pouco menor Tá? Passa a tesoura aí Tá? Vai ficar assim Vestido simples Ó Não tem trabalho Agora é só pegar As pétalas aqui E ir colando Sem segredo Tá? Vocês só vão Decidir aqui Ó Se vai ficar Muito para baixo Tá? Ou vai ficar mais para o alto Assim Toda da escolha De vocês Agora Colar aqui Tá soltando Ah E também tem a escolha Se vocês vão Colocar assim Tá? Aqui Mostrar para vocês Mais ou menos De jeito que pode ficar Tá? Não sei se vai dar Para ver direito É só de vocês Colocar aqui Em cima da outra Dá para ter uma noção Ou assim Tá? Eu acho que vou fazer Para baixo Se tem mais um Para baixo Aí é só acompanhando O vestido Colocando um Do lado do outro 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 Agora aqui Eu peguei Um pincel Tá? Peguei aqui A cola de glitter Tá? Essa cola Que você encontra Qualquer papelaria Tá? E aqui Eu só vou passar Um pouco Um vestido Só para dar Só para dar um Ficar mais legal E aí E aí Agora é bem simples, tá? Vocês vão pegar uma tira aqui de EVA. Já peguei um com EVA da cor preta, com glitter, tá? Aí eu vou dar a escolha de vocês. Vou dar um pinguinho de cola aqui, ó. Vou dar uma volta. Agora aqui, ó. Vamos pegar aqui um pedacinho de EVA. Não tem tamanho, tá? Vou deixar ele aqui, ó. Vou botar uma colinha aqui. Colou. E aqui a gente mede mais ou menos, vamos cortar a metade, ó. Vou botar qualquer pedrinha aí, tá? Aqui é só pra servir de enfeite mesmo. E vai ficar desse jeito, tá? Bem simples de fazer, como eu falei. Não tem dificuldade nenhuma, né? Usei as 10, as 11, né? Pétalas da rosa conjugada, usei bem menos. Sobrou várias ali. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Bem rápida, tá? Bem simples. Sem segredo nenhum. Não esqueça de dar o joinha. Compartilhar nas redes sociais. Se inscreva no canal, tá? Clique no sininho. Lembrando que o molde vai estar lá no meu blog, tá? O link do site da Flores Criativa e do molde vai estar abaixo do vídeo. Tá? Não sei se dá pra vocês verem o glitter certinho. E como eu disse, é bem simples, tá? Uma boneca dessa aqui, eu gastei... Se eu não me engano, uma flor de vermelho, vocês já... Vocês já dá pra fazer ainda sobrar a pétala, tá? Vocês podem vender aí a 40, 50 reais. Aí é de cada um de vocês. Tá ok? O suporte, quem quer aprender, vai estar... Após o final do vídeo, vai estar aí... Mostrando a videoaula, tá? É só vocês clicarem que vai levar vocês direto pra lá. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Estão dando continuidade aí a semana da Barbie, tá? Estão tentando fazer algumas coisas aí. E espero que vocês gostem. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula e fiquem todos na paz. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti